A paz do Senhor! Deus abençoe minha gente, vamos ler a palavra de Deus. Aliás, eu quero apresentar para vocês hoje a evangelista Cláudia Joana. Cláudia Joana, por favor, vem aqui falar um oi para os nossos amigos inscritos do canal Vida Abundante. Minha gente, olha aqui quem está aqui, esta é a evangelista Cláudia Joana. Abaixa mais que o pessoal não está te vendo. Claudinha, ela é inscrita, há sido aqui do canal. Se ela não assiste o canal todo dia, eu excluo ela do meu círculo de amizade. A paz do Senhor! Eu estou indo com o terceiro certificado. Terceiro certificado. Muito bem, olha lá, o terceiro certificado que eu emito para ela de leitura da palavra. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 22, 23. Deixa eu mandar um abraço para a Sofia, minha ovelhinha. Eu quero mandar um abraço também para a Teodora. Teodora Bento. Teodora, beijo. Seus irmãos também. Mateus capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou outras parábolas sobre o reino. Disse-lhes, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados. Mas todos se recusaram a vir, então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Impostos para César. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertencem a César e deem a Deus o que pertencem a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram, mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com uma viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos, o mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com uma viúva. O seguindo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela, assim por diante até o sétimo irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, ele não é Deus dos vivos. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha, com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. De quem o Cristo é filho? Versículo 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Deus. Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o meu Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que os humildes, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder. E depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Capítulo 23. Vamos iniciar. Jesus critica os líderes religiosos. Então, Jesus disse às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam à pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno. Duas vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos. O que é mais importante? O ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar. Mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos. O que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar? Que se torna, que torna a oferta sagrada. Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo Senhor, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas! Tenham cuidado de dar o dismo da hortelã, do endro e do cominho. Mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos. Coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato. Enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos! Lavem primeiro o interior do copo e do prato. E o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas! São como túmulos pintados de branco. Bonito por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas! Constroem túmulos para os profetas. Enfeitam os monumentos dos justos. E depois dizem, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isto, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes! Raça de víboras! Como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, visto que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade. Esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Esta é a palavra de Deus para hoje, meu povo. Que Deus te abençoe. e fique na paz. E até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí